E aí E aí E aí E aí Estamos a assistir em direto à entrega de Pedro Dias fugitivo há quatro semanas Miguel Sim Olha o Pedro Dias apareceu Nem quer saber Miguel não vês que eu estou a gravar um vídeo O Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos O que? O que? Não ouvi bem Sim, sim ouviste bem o Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E aquilo que aconteceu há umas horas Vocês já sabem aquilo que aconteceu, certo? Ainda não sabem pessoal, Donald Trump é o novo presidente dos Estados Unidos Sim pessoal, já não é o Obama Esqueçam o Obama Esqueçam aquele homem que fez muito pelos Estados Unidos E vocês sabem disso Já não deixava o Pedro Dias ter aparecido Sim, aquele homem que ficou foragido durante 30 dias Resolveu aparecer Eu não sou de intrigas, mas Pedro Eu acho que tu só apareceste por causa do frio Está muito frio lá fora Eu não sei o que é que se passou na cabeça dos americanos Eu sempre soube que eles eram doidos Fazem aquelas séries malucas, aqueles filmes malucos Mas na hora de votar no representante Que vai representar o seu país a nível mundial Votaram na pessoa mais louca naquele país Eu não sei o que é que se passa com os americanos Man, Americans, you are crazy man Why? Why you vote Trump? Why you vote Trump? Trump is crazy man Vocês sabem o que é que isto significa? Sabe? Uma mudança Eu não sou a melhor pessoa em história Mas eu pesquisei Antes de fazer este vídeo Eu, Miguel Paraíso, fui ver Aquilo que o Donald Trump defendia E eu não estou nada de acordo com os princípios deste homem Porque este homem Quer expulsar os imigrantes ilegais dos Estados Unidos Quer expulsar os mexicanos Melhor ainda Ele quer construir um muro Um muro, sim, vocês ouviram aquilo que fizeram Muro de Berlim Mas ele quer fazer um muro Entre os Estados Unidos e o México Para não deixar os mexicanos entrar nos Estados Unidos E sabem o que mais? Ele quer obrigar os mexicanos a pagarem esse muro E há pessoal Isto é real Já houve gravações que nós ouvimos o Donald Trump A falar mal das mulheres Num tom machista Ou sua gaja Ou sua porta Sem o Donald Trump A falar assim das mulheres E tipo Como é que o Donald Trump conseguiu ganhar? Uma pessoa que trata as mulheres como um simples objeto As mulheres não devem ser tratadas assim Concordam comigo? Ok As mulheres são mulheres Objetos são objetos E o Donald Trump não respeita as mulheres Armas nucleares para aqui Mas olha Tu aqui na linha de cintra Tu não mandas O facto de Donald Trump ter sido eleito presidente dos Estados Unidos Vai-nos afetar pessoal A nível das economias Os mercados Já estão a cair Eu sinceramente Eu acho que a Casa Branca Daqui a uns meses Vai ser tipo um campo de golfe Um bar de strip Ou então um cabeleireiro Para aquele cabelo que ele tem todo loirinho Mas eu não estou nada a ver com bons olhos A Casa Branca daqui a uns tempos Ok A outra candidata também não era assim De outro mundo A Hillary Também não era assim Parecia mais uma Teresa Guilherme Que andava para ali Mas desculpem Entre uma mulher Que quer seguir as mesmas políticas E um homem louco Um bilionário louco Não paga impostos E quero mudar o mundo todo Americanos Come on Are you good? Oh I don't think so You smoking? You drinking? Escrevam aqui nos comentários O que é que vocês acham Que vai ser os Estados Unidos A partir de hoje Pessoal Porque os Estados Unidos A partir de hoje Olha Vai ser assim Olha Assim Eu tenho a certeza Pessoal Isto deixa-me Deixa-me assim triste Estão a ver? Não Não é um sonho É mesmo real O Donald Trump Ganhou as eleições para os Estados Unidos Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mentam like E pá pessoal E pá Não sei Não sei Tchau